Olha, um grupo de universitários ligados a uma ONG foi para a rua vender livros e conseguir doações de materiais de construção para a reforma de uma escola. Exemplo deve ser seguido. É o que você confere na reportagem. Vai! A escola municipal Dona Maria Rosa, no bairro Realíngua, em Divinópolis, existe há 38 anos e recebe alunos do primeiro ao nono ano do ensino fundamental. Por aqui, algumas melhorias são necessárias. O teto da biblioteca não tem forro e os vidros estão quebrados. As 13 salas de aula estão sem cortinas e este banheiro precisa de reforma. Estes universitários se uniram para mudar esta situação. Eles fazem parte do Instituto Don Quixote, uma ONG que vai reformar a escola. O projeto de coração surgiu a partir do nosso Natal Solidário, do Instituto Don Quixote, que foi realizado dentro dessa escola. Então, a gente levou as nossas oficinas, a gente levou a oficina de rima, o salão de beleza que a gente faz, as crianças adoram e tudo mais, para mais de 600 crianças que estudam naquela escola e a gente percebeu o tanto que a escola não estava em um ambiente bacana, não estava em um ambiente que incentivasse a criatividade, que incentivasse o ensino. Os jovens conseguiram doações de várias lojas e também estão vendendo livros na Praça do Santuário. São dezenas de títulos. Saber que você está fazendo a diferença, sabe, nem que seja pouca, você vê a felicidade do outro, vê que você está fazendo bem. Eu acho que é importante, uma coisa que todo mundo devia fazer e é, acima de tudo, muito gratificante. Os livros são vendidos a 5 e 10 reais. É uma ideia muito boa, a sociedade tem que abraçar, eles estão empenhados todo dia, eles postam, eles estão aqui vendendo os livros e tal. Então, assim, é muito legal, eu quero ajudar o máximo que eu puder. A reforma está orçada em 8 mil reais. As melhorias vão começar nesta sexta-feira. Os voluntários vão se unir em um mutirão da solidariedade. No dia 5 de fevereiro, os cerca de 600 alunos já vão encontrar uma escola diferente. Para o diretor, a ação dos universitários vai incentivar os alunos. Ver uma pessoa que não é da comunidade, querendo ajudar a escola, querendo o bem da escola, isso com certeza incentiva os outros também, né. A gente vê isso também, isso é um grande ganho para os meninos da comunidade também. Após esta ação, a vice-diretora sonha com uma mudança ainda maior na escola. O projeto da construção da quadra já está pronto, mas falta a verba. Tem espaço para fazer, o terreno é da escola, então este ano o objetivo é a gente construir essa quadra. É, aí tem que ter o dinheiro aí. Mas o importante é que esses estudantes, esses universitários, mostram a importância da união no momento que a gente quer fazer o bem. Quando a gente pede aqui ajuda para ajudar alguma família, algumas pessoas, nós temos um resultado. E com certeza eles também vão alcançar o resultado e as obras já estão previstas aí para os próximos dias. Que bacana, a população entendeu o chamado e está ajudando.